A Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares realizou mudanças no setor de entrega de remédios pela farmácia. Medicamentos simples como de controle da diabetes, hipertensão e colesterol estão sendo distribuídos nas farmácias de 10 ESF, que é chamada Estratégia de Saúde da Família. Já os remédios de alto custo fornecido pelo governo do estado são entregues na policlínica. A mudança vem gerando transtornos em parte da população que não sabia dessas novas regras, né? Por isso, então, que a gente solicitou e a produção prontamente preparou a reportagem. Obrigado, viu, Dani? Obrigado, viu, Arley? Obrigado mesmo. Obrigado, Albuquerque Júnior. A reportagem está aqui. Pode balançar. Os medicamentos oferecidos na farmácia da ESF, Estratégia Saúde da Família do bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares, são remédios de controle da diabetes, hipertensão, colesterol e para dor e febre. Uma parcela dos pacientes reclama da falta de alguns produtos. Mês passado eu vim e só peguei um. E fui no outro posto e não tinha também, no Altinópolis, entendeu? E assim, né? Voltei aqui hoje de novo. Vamos ver se vai achar. A menina está falando que só tem um que vai achar. Vou pegar só um hoje de novo, que está faltando o outro. Falta é ruim. É. Aí tem que comprar. A insatisfação das pessoas também está relacionada a pacientes que fazem uso de remédios de alto custo. Medicamentos que antes eram entregues pelo governo do estado via Superintendência Regional de Saúde. Dona Amélia procurou a farmácia. Uma vez foi negada. Em seguida, resolveu o problema. Uma vez eu cheguei aqui, não tinha medicação, são dois remédios. Eu peguei um e o atendente me pediu que eu voltasse aí três, quatro dias. Eu voltei, dei uns cinco dias e foi tranquilo, o remédio estava aqui. Não tive problema nenhum. Às vezes nega só porque não está mesmo. É, às vezes não está, mas ele informa para você a previsão da chegada do remédio. Para evitar perder a viagem, uma dica importante é acessar o site da prefeitura e pesquisar no portal da transparência a quantidade, a disponibilidade e em qual das dez farmácias encontrar. A gente trabalha uma logística tentando manter o estoque em dia. É claro que a gente não consegue fazer isso em tempo aberto para o paciente retirar esse medicamento na farmácia do seu bairro. O que a gente pede ao paciente é para que ele entre no site da prefeitura, no portal da transparência, onde consta o estoque de todos os medicamentos. Esse estoque, ele é postado toda segunda-feira, tá? Então, assim, o paciente consegue entrar, olhar o estoque de todas as farmácias, nome do farmacêutico responsável, horário de atendimento e endereço dessas farmácias. A lista das 10 ESFs Estratégias de Saúde da Família disponíveis para a entrega dos medicamentos está no site. O Pantera tem um site para a gente aí, não tem? Esse aí, ó, transparência.valadares.mg.gov.br. É só a parte ali, sim. Informações, você não coloca lá, não, tá? É só essa parte que está ali, ó, transparência.valadares.mg.gov.br. Obrigado aí, viu, Panterinha? É, brigadão aí. Obrigado.